A beleza e o colorido dos presépios mudaram a paisagem da Praça do Feijão em Guanambi. O local tem sido escolhido para um passeio em família e encontro com os amigos. O clima de Natal tomou conta de um dos trechos mais movimentados de Guanambi. Este é o sétimo ano que a Praça Henrique Pereira Donato, a conhecida Praça do Feijão, ganha uma decoração especial. E o que é Natal? E o que você fez? É um momento que a gente tem que apreciar, né? Natal, virada de ano, a gente tem que estar em festa, né? Eu estar com a família no final de semana, principalmente nessa época, né? Que é uma época acolhedora, época de refletir, ver o que aconteceu de bom e ruim durante o ano, para o ano que vem que seja melhor. Durante esse mês de dezembro, passear por esta praça é uma verdadeira viagem por trechos bíblicos. O responsável por tudo isso é o artista plástico Francisco Donato, que conta um pouco da história do nascimento de Jesus aqui, não é, Francisco? É verdade. Então, nessa primeira passagem aqui, o nascimento, a enunciação do anjo Gabriel, a Maria, que ela vai conceber do Espírito Santo e vai dar a luz ao Salvador do mundo. Então, Francisco, você não esqueceu nenhum detalhe. A gente está caminhando aqui junto com Maria indo a Belém, não é isso? Com certeza. Maria, que é convocada para o recenseamento, obediente, como sempre, ela parte para Belém. Aliás, ela já está grávida. Está grávida. O ano termina e nasce outra vez. Os camelos que levam os três reis magos são revestidos de um material improvisado. E dá para perceber que deu certo. A gente tenta aproveitar o máximo da natureza que a gente tem aqui em Guanambi. O camelo, em especial, é feito com a tela do coqueiro, aquela tela que reveste o cacho do coco. Aqui, agora, enfim, o momento mais glorioso da história. O nascimento de Jesus, não é, Francisco? O maior acontecimento da humanidade retratado no presépio. Para a decoração ficar pronta, um mês de trabalho, Francisco teve a ajuda de oito pessoas. Quem passa por aqui quer levar um pouco deste espírito natalino para casa. Tem que registrar os momentos, né? E está muito bonito também o presépio. É uma novidade, nunca teve tão lindo assim. É o momento, as luzes, é o momento do próprio mês, do nascimento do menino de Jesus, de reflexão, da gente pensar mais. Eu gostei, assim, das árvores tudo enfeitado assim. Gostei. Os guanabienses vivem este clima do Natal por todos os cantos da cidade. Além do presépio montado na praça pública, está sendo organizado um concurso muito interessante de presépios montados dentro das casas das pessoas. Esse ano nós criamos, né, na secretaria o concurso para as pessoas se inscreverem e depois tem uma comissão que vai até a casa para avaliação, onde cada um desses que participarem, né, eles vão receber uma lembrança como participação cultural nesse momento natalino aqui em Guanambi. Neste mês, os finais de semana vão ter atrações musicais e teatro. E claro, tudo isto muito iluminado. Só quero ver o que há bem É humildade, é natal É humildade, é humildade, é humildade, é humildade, é humildade.